Você acabou de entubar o seu paciente e precisa fazer os ajustes iniciais da ventilação mecânica. Então vem cá que eu vou lhe mostrar quais são os quatro passos e os três parâmetros para você iniciar a ventilação mecânica. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o modo ventilatório. Você pode colocar PCV, que é a ventilação controlada a pressão, ou VCV, ventilação controlada a volume. Tanto faz. O segundo passo é você colocar, apertar o botão da Fi de O2, ou seja, a fração inspiratória de oxigênio. Coloca lá 100%, depois você vai fazer o desmame desse Fi de O2. O terceiro passo é você assegurar um volume corrente em torno de 6 ml por quilo. Se for a pressão, você faz o ajuste da pressão para chegar nesse volume. Se for a volume, é só apertar o botão e virar, e você vai chegar no volume que você deseja. O quarto passo é você evitar um barotrauma. Você deve estabelecer uma pressão máxima, tá ok? Máxima de 35 centímetros de água, para impedir que esse paciente venha desenvolver um pneumotórax. Esse ajuste você faz quando estiver ventilando a volume, porque quando você ventila a pressão, a pressão já é controlada. Você não vai chegar a uma pressão acima de 35 com seus ajustes iniciais. Quais são os três parâmetros? Depois dos quatro passos, vamos estabelecer os três parâmetros, que sempre precisam ser realizados, ajustados, independente do modo. O primeiro é você fazer o ajuste da frequência respiratória. Coloca entre 12 a 16 incursões respiratórias por minuto, ok? O segundo parâmetro é você colocar uma pip. Você pode botar uma pip inicial de 5 centímetros de água, porém, se o paciente for obeso, você já pode começar de 7 a 10. Ou um paciente com a doença pulmonar, com lesão pulmonar sabidamente conhecida, você já pode iniciar de 7 a 10. E o terceiro e último parâmetro é você fazer a redução da FDO2, para que a saturação fique entre 92 e 96% em hipoxêmicos agudos. E entre 88 e 92% em hipoxêmicos crônicos, ou seja, vamos fazer o desmame da FDO2. Então, dessa forma, com quatro passos e três parâmetros, você consegue iniciar a ventilação mecânica com ajustes iniciais, ok? Conheça o curso SAVEM, o suporte avançado em ventilação mecânica.